Sempre que eu compartilho aqui com vocês a história que alguma de vocês me manda, de como a pele melhorou, do que vocês fizeram e tal, eu sempre recebo essa resposta das fadinhas. Depois que você compartilhou meu relato, eu recebi muitas DMs pedindo o que eu fiz, o que eu usei, como que eu fiz. E a verdade, gente, é que não existe uma fórmula assim que funcione pra todo mundo, sabe? É muito difícil a gente encontrar um tratamento em comum que vai dar certo tanto pra minha pele quanto pra sua e das outras pessoas. Então, por isso que é muito importante entender todos os aspectos da acne, porque ela é uma doença crônica multifatorial, né? Então, pode ser muita coisa, pode ser hormônio, pode ser alimentação, pode ser tudo isso misturado, pode ser somente genética mesmo. Então, vai ficar difícil a gente conseguir compartilhar uma receita, não uma receita, mas uma rotina de skincare mesmo, que seja 100% efetiva pra todo mundo. Mas, existe uma outra condição de pele que eu sempre compartilho aqui com vocês também e que eu já venho falando sobre há anos no YouTube e desde que eu comecei a compartilhar conteúdo com vocês aqui no Instagram e lá no YouTube, que é a acne fúngica. E a acne fúngica, na verdade, ela não é acne. É um tipo de foliculite que aparece muito no rosto e no colo e nas costas das pessoas e parece muito com acne. Realmente, parece muito espinhas de acne. Apesar do nome ser acne fúngica, na verdade, não é acne, mas como esse nome se popularizou, né? Fica até meio difícil a gente não chamar por acne fúngica, porque todo mundo sabe o que é ou pelo menos já ouviu falar. Se você não ouviu falar ainda, eu criei um conteúdo muito especial que é, assim, tipo o meu filho na internet, tá? E eu vou deixar o link pra vocês aqui em cima, pra vocês acessarem. E se você tem uma acne que é muito persistente, que coça, que é muito difícil de tratar, que você já tentou tratar de diversas maneiras e não desaparece, ou que apareceu do nada, do dia pra noite. E, muito importante, não tem cisto nem espinha interna, então pode ser que seja acne fúngica. Como você vai saber se é acne fúngica ou não, eu te explico nesse link. E sempre que você precisar de conteúdo sobre acne fúngica e quiser saber mais, vai estar nesse link aí também. A ideia do site é ter um conteúdo muito completo e aí tudo juntinho, que é fácil da gente acessar e saber onde tá, né? No momento que a gente precisar.